A história é essa, né? Yuzu Hiha de Globo melhor do que a nossa deusa Atena, uma personagem aí que desde que foi lançada, ela é top tier. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Netsang Seawake. Vamos falar então sobre a Yuzu Hiha. Pra quem acompanha as lives do canal, sabe que eu uso ela bastante e eu uso ela mais do que a deusa Atena. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo 6 motivos que é interessante você investir, ter aí uma Yuzu Hiha 6 estrelas. Caso algum desses motivos coincide com a sua estratégia de gameplay, poxa, vale a pena aí oportunamente testar ela no lugar da deusa Atena. Por que da deusa Atena, né? Por causa da estratégia de gerar energia. E pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de utilizar a roca na Yuzu Hiha. E cara, a Atena vai garantir 2 de energia no mínimo por rodada, né? Isso na roda da 1, na roda da 4, né? A cada 3 rodadas ela consegue ativar aí o plano dela. Porém, a partir da roda da 2, na roda da 3, por exemplo, você tem que bufar algum aliado pra gerar energia. E hoje, pra mim, a melhor geradora de energia do game é a Yuzu Hiha. Ah, tem outros, tipo o Miro Divino. Pô, o Miro Divino, então, vamos colocar DPS no Miro Divino, né? Então, a Yuzu Hiha, ela fica muito interessante pra gerar energia. Então, só pra quem não pegou aí, ou não tá entendendo por que a Yuzu Hiha é geradora de energia, eu vou ainda mostrar 2 gameplays no final desse vídeo, pra vocês verem como ela tá muito interessante. Toda vez que ela dá algum ataque de assistência, ela tem 50% com a roca pra gerar uma energia. Como ela dá 5 assistências, desde que aqui esteja no level máximo, beleza? E mais uma assistência aqui também, né? Porque quando ela dá 5 ataques, ela dá 1 ataque extra, ou seja, mais o seu ataque ativo, sem dar múltiplos turnos pra ela, ela tem a possibilidade de 7 vezes ativar 50%. Ou seja, é muita coisa que ela pode aí utilizar a E. Então, se a gente pegar matematicamente falando, ela geraria de 3 a 4 de energia. Além do mais, ela causa aí um pouquinho de dano, enquanto o Shun MM, né? É bem flop, mas se o inimigo não tiver cura, o dano dela pode ser incomodativo no inimigo, beleza? E oportunamente também, você pode usar a Asas de Grow, não pra dar aquela curada e tal, que normalmente é bem flop, mas pra dar um controle no inimigo. Que na primeira play, por exemplo, vocês vão ver que eu, né? Neutralizei o inimigo com a Asas de Grow também. Então, é bem legal, já que você não escolhe quem que você vai controlar, então é mais flopadinho. Mas oportunamente, tá sobrando bastante energia, porque você gerou muita energia? Aí fica show. Então, esse aí é o primeiro motivo que ela gera muito mais energia do que a deusa Athena. Toda dá 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Desde que você tenha aliados que façam com que ela tenha assistência, ela vai dar muito mais energia. Talvez a melhor geradora de energia aí do game. Outro detalhe também, o segundo motivo, como eu disse pra vocês, ela pode reforçar aí um pouquinho do dano e ainda dar um controle oportunamente nos inimigos. Só sobrando energia demais, né? Você não vai precisar aquele tanto de energia pra ativar o skill 1, skill 2? Então, usei a skill 3, gastador de energia, que aí vai ativar um controle aleatório no inimigo, né? Mediante quem que vai causar dano lá, né? Outro detalhe, o motivo número 3. É se você é igual eu e tá jogando muito com o Milo Divino. Eu tô jogando muito com o Milo Divino. Ele tá muito da hora, o Milo Divino tá desse jeito, o Milo Divino ainda gera energia, né? Aqui, ele consegue gerar mais 2 de energia. Então, vamos lá, mais 3 de energia, pelo menos, da Yuzuhiha, que ela ativa por rodada, é 5 de energia. E eu posso usar muito bem a Chimera no meu Milo. Pode também usar Vibra, Felina, né? Felina acho melhor. Então, você pode utilizar também a Vibra, Felina, se você não quiser que o Milo seja o último a jogar. Não sei porquê, né? Contra o Milo do inimigo, por exemplo, que nos testes aqui, na replay, melhor dizendo, vai ter o Milo de roca do inimigo. Aí, o Milo de Chimera vai ficar atrás, né? Por isso que alguns têm ainda aquela resistência contra o Milo de Chimera. Outro detalhe também, que... Ah, eu não uso o Milo, mas eu gosto de utilizar o Afrodite, né? Principalmente o UG-CR, tá, galera? De preferência. O Milo de Chimera, o Afrodite, o UG-CR, o UG-R. Então, galera, Afrodite aí é muito bom. Sobrou energia pra ele, vai causar muito dano. Isso é mais PvE, talvez você possa utilizar no lugar do Kiki, por exemplo, né? Você pode substituir aí o... Como é que fala? O Afrodite seria mais um motivo, né? Substituir o Kiki. Mas a gente tá falando aqui já mais coisas de PvP. Mas o Zuhiha também fica legal. Outro detalhe também, é que nós temos aí o Afrodite Divino. E pra quanto mais energia sobra pra ele, mais dano ele vai causar. Então, se você tá hypado aí no Afrodite Divino, eu... Cara, dele sim. É o que eu posso dizer pra vocês. Vai sobrar muita energia e ele vai causar muito mais dano do que ele vai causar, porque vai sobrar muito mais rosas. E, igual lá, a gente viu os testes usando Milo Divino de Roca. Não, dá pra usar tanto Milo Divino de Roca... De Roca não, de Quimera, Vibra e tal. Se ele tiver com a skill level 5, como eu tava no level 4, como vocês puderam ver, a última skill. Ele vai gerar mais 3 de energia, então vai sobrar muita energia ainda para o Afrodite Divino. Isso aí é bem legal também. E, outro detalhe, o último, é que ela é uma personagem classe A. Então, você vai investir nela e você não vai gastar livros azuis nela. Então, dá pra brincar. Então, isso aí é bem interessante aí da Yuzurria. Então, ela dá pra brincar porque ela é uma classe A, você pode usar estrategicamente. Ela, obviamente, não vai ser uma personagem OP. Ela ficaria mais nessa estratégia de gerar energia, beleza? Eu uso muito mais ela do que, sei lá, vamos colocar aqui alguns outros personagens aí que... Sei lá, Xigino. Eu uso mais que o Mu, por exemplo. Eu uso mais que o próprio Afrodite. Então, ela tá acima de alguns classe S. Eu uso mais do que o Yoga. Eu uso mais do que... Depende. A Atena, eu uso às vezes. Eu gosto de utilizar mais Atena quando eu tô com a Lone. Mas, quando eu tô com o Miro Divino, é Yuzurria e acabou. Então, ela usa mais do que alguns personagens classe S aqui do game. E ela não precisa gastar a Libra Azul. Isso aí é o mais legal. Você já pode começar a jogar com ela? Deixa eu ver aqui qual que é a skill que eu recomendo aqui pra vocês. 2, 1, 1... 2, 1, 1, 5. Aqui tem que estar a Misa 5. A partir do momento que essa skill aqui tá no level 5, ela consegue dar aí todas as suas assistências, né? Que é 5 vezes no total. É só isso que você precisa. Aí, depois, você buffa aqui, ó. Só pros ataques básicos dela dar crítico, né? Ela no level 3 sobe aí o crítico dela. No level 5 sobe aí o crítico dela mais uma vez. Pra ela, caso você esteja jogando com o Miro Divino, ela vai ativar mais pontos meridianos do Miro Divino. Mais o reforço. Ela ajuda muito o Miro Divino chegar na rodada 2 e ele já tá full estacado. E é delicinha demais. Então, usa o ataque básico, ela vai se buffar e aí ela vai dar mais crítico pro Miro Divino. Embora ela só vai ter um buff, né? Pra rodada 2 aí. Porque normalmente na rodada 2 o Miro já vai tá full stack, beleza? Então, essas aí foram algumas dicas que eu posso falar pra você dessa excelente personagem classe A que nós temos hoje. Ela é mais limitada pra alguns combos, mas pelo menos ela é útil pra alguns combos jogáveis hoje no meta. E é isso que eu acho ela incrível, né? Que hoje nós temos muito poucos classe A que se destacam. Atualmente só temos aí a Juni, que é uma personagem bem legal aí. Temos também a China e o Ogou, que é utilizados em algumas estratégias. Tirando aí, né? Classe A e B é bem defasado. Vou mostrar agora pra vocês duas replays. Então, se você ainda não deu aquele x-perm pro vídeo, espero que eu tenha inspirado vocês a usarem a Iso Ria ou contribuindo com alguma estratégia. É um personagem que eu gosto demais, então deixar aquele likezinho ajuda demais, beleza? Então, bora lá. Vamos pra primeira play aqui. Então, reparem na quantidade de energia. Lembrando que a Iso Ria é limitada a componentes que ela vai dar assistência, que vai ser pro Hypnus, pro Kano, pro Assombração do Shun e pro qualquer ataque do Miro. Deu ali o ataque. Ela deu um contra-ataque do Hypnus, beleza? E um do Miro. Agora do Hypnus, gerou mais um de energia agora. Ela vai dar o do Fantasma. Então, olha o dano extra que ela tá causando ali, ó. É pouca coisa, mas é um dano legal. 50 mil, mais um de energia. Se o inimigo não tiver cura, ela realmente dá uma incomodada. O inimigo tá com o Shion Sapuri ali, por exemplo. Tá desativando a poeirinha do Shion Sapuri. Na área já deu os limites máximos ali do Hypnus, né, infelizmente. Eu passei ali duplo turno pro Hypnus pra ele colocar no Shiryu e colocar em mais alguém, né. E o Miro já vai ativar pelo menos 5. Ativei mais uma roca com seu ataque. Então foi um ataque ali. Só destacar mesmo que o inimigo vai curar tudo. Eu consegui destacar 10 pontos aqui já na roda da 1. E o Miro do inimigo tá de roca. Com seu Spade B. Então o Miro dele vai jogar primeiro que o meu Miro. Então vamos lá. Coloquei ali no Shiryu. E coloquei na Athena pra gerar cura, né. Pra ter o Kano babinho assim, rebentando também, né. Então ativou ali o ataque, ó. Ativou esse ataque extra. Ativou a roca nesse ataque extra, beleza. Então muito bom. Atacou ali o Miro do inimigo. Gerou mais uma de energia. Gerou mais uma de energia. Estou com 7 de energia. O Miro meu ainda não deu ataque. E o meu Miro ainda não sofreu mais uma de energia 8. Meu Miro ainda não gerou a energia que ele pode gerar, né. Que ele vai gerar aqui com a reflexão de dano do Shion Sapiro. Ativei meus 5 pontos meridiano. Sobrou tanta energia que eu já vou ativar aqui o Shun. Escondi o Hypnus porque o Miro do inimigo tá com roca. Então vou tankar bastante. Tô com 7 de energia. Gerei aqui também. Eu vou usar agora a skill dela, né. Da poeirinha aí, sei lá como que chama. Aí tem o Miro atacando. Um ataque do Miro. Dois ataques do Miro. Três ataques do Miro. Controlado. E aí chegou meu Miro. Tá aí meu Miro, ó. Já começa aí a desembolar. Já fui destacado e tal. Só que o inimigo tem um Shiryu. Gerou energia por causa do Shion Sapiro. Ele anulou o dano da reflexão de dano. Gerou energia. Então beleza. Continua ele atacando. Tá geral ali. Tocando, né. Tem um Shiryu. Curando mais do que essa Ori ali. E o Shun aniquilou e ela deu assistência pro Shun. E deu mais ataques aí. O Miro do inimigo ainda mesmo com o Rock não ativou o Nutalo ali tudo, né. Mas ele tá confiante ainda que ele vai vencer. Então meu Miro agora deu aí o seu contra-ataque por causa da deusa Atena, né. Que tirou ele da invisibilidade. E aí vamos com o meu Cano. E já comecei a calgar dano ali no Miro do inimigo. Ele tá com cinco Sagramentos, como vocês podem ver, né. Então o Sagramentos ali vai estourar ele. Então como ele ia jogar primeiro com o meu Miro. Já comecei a atacar o Shun pra ele sair e a muralha vazar. E finalizei ali com a Yuzuri. Sagramentos finalizam o inimigo. Delícia, né. Vamos para mais uma gameplay. Mas confere aí os dados da Yuzuri. Que conseguiu causar, pasmem, mais dano do que o Hypnos. E o Hypnos é uma unidade que causa um dano bem irrelevante, né. Com o dano contínuo dele em Almos Uno. Que mesmo assim, a Yuzuriha causou mais dano do que ele. Mais dano do que dois ataques em área do Shun Divino. Então não é um dano tão flop assim como vocês podem ver. É porque é tanto dano picado que ela dá, né. Que aí parece que é flop. Vamos para a nossa segunda luta desse vídeo. É uma luta que eu perdi. Mas não é porque eu perdi. Quer dizer que a Yuzuriha também teve um mau desempenho. Ela teve um desempenho bem legal. Mas aqui, enfrentando o Shun, que é um personagem que incomoda bastante. Temos ali o Albato, que incomoda bastante. Temos o perigo do Oneiro. Mas eu consegui neutralizar ele até bem aqui na play. O cara poderia ter tirado... Deixa eu ver, acho que ele tira aqui, né. O Oneiro do pesadelo. Mas é que ele não deixa energia pro Oneiro. Mas aí, olha. Já tá lá cancelando a cura do Shun ou curando também, né. Enfim, já neutralizou ali o meu item. Só que aí, ele não deu... Eu não sei o que ele fez com o Money Gold aqui, porque ele não quis ativar a skill do Money Gold. Enfim, a vida segue só pra dar duplo turno pro Shun. Então vamos lá, focando aqui no moço. Tá lá, neutralizado. Coloquei ali na Persephone que o Persephone vai ficar eternamente, né. Aí eu já foquei ali no... Como é que fala? Nesse cara aqui, ó. Esqueci o nome dele. Olha o tanto de energia que ela já gerou, cara. Oito de energia. Meu Miller não tá full stack, né. Mas ele vai ficar full stack mesmo assim. Agora já mudou o alvo, porque não lembra, ela persegue quem tem menos PV, tá. Agora ela já tá perseguindo ali o Oneiros. E eu já consegui finalizar o Oneiros também. E o meu Miller já ficou full stack ali, se não me engano, ainda não, né. Mas eu passei o duplo turno ali pra ele, porque ele poderia gerar... Energia, porque a Izuhi ainda pode dar assistência. Acho que não, né. Com o Shun, ela já deu bastante assistência aqui. Girou mais uma roca. Ali o problema é, eu estou enfrentando um Shun, MN e um Albata. Então tá curando muito os inimigos aqui. Mas ela gerou mais ainda energia. Gera energia também por causa das queimaduras e dos sangramentos que o Miller consegue anular, né. O dano, se eu não me engano. Então consegui eliminar ali o Mano e o Ghost. Só que aí... Aí, ó. Já tô com outro de energia, então aqui eu já tenho que gastar mesmo. Aí eu tenho o Kano bem na frente da fila já pra gastar as 3 de energia. O que me rebentou aqui foi essa Obafka gritando ou com a habilidade Fucinca, ela causando mais dano também, ó. Ajudando ali a eliminar. Aí, essa Obafka, ele retira uma vida do meu Kano. Essa Obafka mitou, né. Cancelou minha cura e tal. Eliminou ali o meu... Agora com a chicotada, meu Hypnus aí começou as ricas. O meu Shun tá bastante enfraquecido aqui, ó. Aí o meu Shun ter falecido foi a minha derrota. O legal é que a Obafka curou aqui, né, o meu... O meu Milo. Mas aí a Persephone ativou aqui a semente aí foi caixa, né. Semente ativada ali. Ela ativou ali o planinho. Só que aqui ela vai desativar o plano por causa da queimadura, do... Do... Como é que fala? Do Lune aí. Deu zika demais. E aí a Persephone foi... Vai me eliminar só pela semente. E é isso, galera. Esse aí, então, é um pouquinho do desempenho da Yuzuhiha. Comenta aí o que vocês acharam dela. Vocês curtiram ou não curtiram? Vocês já pensaram nessa estratégia aí? O Lune imitando aqui bastante. Coisa rara pra se ver. Eu gostei demais e por isso eu tô fazendo esse vídeo pra compartilhar com vocês. E, novamente, a Yuzuhiha ficou com dano superior ao Hypnus. Por motivos óbvios, né. Porque o Hypnus tava com dano zerado lá por causa dos doaneiros. Então, se você tem mais alguma dica pra passar referente à Yuzuhiha, deixe aí nos comentários o que você achou dela, do seu desempenho. Deixe aí nos comentários também. Se você curtiu ou não gostou, acho que eu tô falando larota, deixa aí que eu quero saber também. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, mostrar aí o potencial dessa classe A para outros jogadores dos seus grupos, do zap, amigos, contatos. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON